Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de metodologia das provisões jurídicas, ministrado aqui pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. O meu nome é Filipe Alvarez, é um prazer estar com todos vocês que nos assistem agora através das redes sociais ou através do canal da ESA mesmo, aproveitando que essa primeira aula tem uma abertura para todos aqueles que desejam prosseguir no curso aqui através da ESA. E hoje nós falaremos a respeito da metodologia das provisões. A metodologia das provisões foi desenvolvida especialmente por mim, já tem cerca de oito anos essa metodologia, a gente tem aplicado ela de forma presencial aqui em São Paulo, na capital, já é um curso que tem dois anos aqui na ESA. E nós também temos ministrado isso ao redor daqui do estado, em outras cidades também, justamente com o intuito de ajudar o profissional da advocacia a melhorar as premissas que ele usa na hora dele definir riscos. Essa é uma grande dificuldade que a gente nota nos advogados, uma vez que você fica bastante inseguro de dizer o que de fato você deve estimar como risco. E eu entendo que estimar risco em processos judiciais é uma arte que envolve não somente o conhecimento dos rumos do direito, mas envolve também algumas outras ciências das quais o advogado acaba não tendo esse contato na faculdade de direito. Então isso leva ele muitas vezes a imprecisões e a trazer aqueles velhos ditados que soam até de certa forma deselegantes, dizendo que o advogado não sabe fazer conta, ou que o advogado não tem muita paciência com números, quando na verdade o que o cliente final quer saber é o resultado do processo. O que importa para o advogado geralmente são as teses, mas o seu cliente, a pessoa que está interessada, quer entender mais ou menos qual é a exposição do risco financeiro que ela terá, ou qual será o êxito que ela terá em frente àquela ação em termos de números. Então, tirando as questões relacionadas a assuntos envolvendo direitos humanos, envolvendo direitos da personalidade, por assim dizer, os outros direitos, os direitos ditos como econômicos, é fundamental para que o advogado conheça então alguns aspectos com relação a esses números. E pessoal, basicamente nós dividimos esse nosso curso de metodologia das provisões jurídicas em seis grandes tópicos. O primeiro que nós falaremos hoje diz respeito à questão relacionada a planejamento e risco. significa dizer como o planejamento e como o risco afetam na hora da tomada de decisão. Já na segunda aula nós falaremos a respeito de interesses preliminares de contabilidade, ou seja, nós mostraremos para o advogado noções de contabilidade dedicadas ao assunto das contingências e das provisões. Já na terceira aula nós falaremos sobre como devemos gerenciar essa contingência e essa provisão para advogados, ou como isso acaba se transmudando na prática. A quarta aula, que eu entendo que é uma aula-chave para você poder construir as premissas, nós falaremos a respeito de lógica, lógica e direito. Então, como o uso da lógica, aquela lógica matemática, que nós muitas vezes fugimos dela, pode contribuir para que você, advogado, melhore a assertividade da decisão ou do risco que você quer que a empresa ou que o seu cliente vá tomar. Na quinta aula nós falaremos sobre as normas da CVM, então, bateremos bastante na questão das deliberações do Banco Central, que alguns já conhecem, que são aquelas normas específicas para dizer se o critério deve ser possível, provável, remoto, qual que é a probabilidade de perda, como que você estima um risco, como que você define uma obrigação. E na sexta aula nós falaremos a respeito da comunicação. Quais são os tipos de documentos indicados para que um advogado, ao precisar elaborar um parecer, elaborar uma ferramenta de risco, qual que é os principais documentos para que você consiga, então, se nortear e partir para uma esfera um pouco prática. Deixo já os senhores, porque eu sei que existem muitas dúvidas, e eu gostaria mesmo de receber as dúvidas dos senhores aqui durante a aula, para que a gente pudesse fazer dessa nossa abordagem inicial algo enriquecedor para vocês também, uma vez que em EAD nós tivemos de fazer uma alteração dos exercícios, para que vocês pudessem também ter o conhecimento. O curso presencial, ele é formado por situações envolvendo dinâmicas práticas. Aqui no EAD, como a gente não tem presença, então a gente fez no formato de alternativas de múltipla escolha. Então, se os senhores tiverem dúvida, por favor, acessem os canais da ESA, o WhatsApp da ESA, acessem o e-mail, enfim, os canais aí que são possíveis para que o pessoal da produção aqui consiga passar para mim essas perguntas, ao ponto da gente conseguir responder a vocês, ok? Então, vamos lá, vamos falar a respeito de planejamento e risco. Pessoal, é fundamental na metodologia das provisões entender o que é um planejamento e o que é um risco, porque é somente através dele que você consegue compreender o exercício da natureza empresarial do seu cliente. Lembrando a todos que muitas vezes, quando nós ouvimos falar sobre provisões e contingências, parece que o assunto está muito relacionado a questões envolvendo o contencioso, mas não necessariamente envolve o contencioso. Vamos pensar o seguinte, que você é procurado por uma determinada empresa que decide trazer dinheiro para o Brasil e está igualmente preocupada se aquela atividade dela terá alguma espécie de risco, uma vez que ela já sabe que o Brasil sofre grande intervenção do Estado. E uma vez que sofre intervenção do Estado, fica preocupado se realmente a livre iniciativa e se a exploração da atividade que ela quer vai ser barrada por alguns fenômenos que fogem a realidade da empresa. Então ela te contrata como advogado, explica o que ela quer trazer para o Brasil, mostra quais que são as preocupações e você recebe aquela tarefa de elaborar um manual de risco. Para você poder elaborar um manual de risco, que vai muito além de você dar uma mera opinião jurídica, é necessário que você conheça alguns aspectos empresariais e alguns aspectos de planejamento para que isso possa ser razoável, ou seja, para que a sua opinião jurídica não fique tão ensimesmada no próprio direito. Existe um erro que eu entendo, reputo ser um erro, que é muitas vezes nós advogados olharmos somente para o direito em questões complexas como essa que eu estou citando para os senhores. Então você imagina o seguinte, que apenas olhar para a lei pode não trazer o resultado que o seu cliente espera, então é necessário com que você avalie também a questão socioeconômica daquela situação. E para você fazer toda essa avaliação, já é consagrado o método de um planejamento, um método de gestão de risco, que é uma coisa que a norma brasileira, a ISO 31.000, já dá para a gente alguns aspectos de como nós devemos seguir para que esse planejamento seja adequado. Então vamos abrir aqui a nossa primeira aula do planejamento. A primeira coisa que eu gosto de comentar nas aulas é o seguinte, quando nós falamos em planejamento, é impossível a gente entender planejamento se nós não compreendermos a respeito de quem nós somos, a respeito de como nós nos relacionamos com relação àquela situação da prática. Porque como o direito é uma ciência subjetiva, nós temos então basicamente uma situação que é a seguinte, se de um lado, quando nós vemos matemática 2 e 2 são 4, do lado do direito, 2 e 2 podem ser 4, mas pode ter uma série de arranjos para chegar nesse 4. Exemplo, vou aqui na lousa para vocês para não ficar tão complexo e para a gente tentar começar legal esse nosso curso aqui. Imagine o seguinte, senhores, que na matemática 2 e 2, como eu disse, são 4, certo? No direito, 2 e 2 podem ser 4 com alguns outros arranjos. Por exemplo, 1 mais 3, 4 mais 0, 2 mais 2. O que mais que podemos ter aqui? Podemos ter 2 mais 4 menos 3. Opa, está faltando mais 1 aqui. Ou seja, o resultado final é 4, mas você pode ter várias formas de você dizer que é esse 4. E tudo isso nada mais é do que nós chamamos de subjetividade, subjetivismo. Então o direito por si só tem ideias subjetivas, ideias que demandam de uma compreensão daquele que está interpretando o direito. Então para interpretar o direito é importante que você reconheça, em primeiro lugar, quem é você, sob o ponto de vista da interpretação, sua mesmo. Uma análise do por que você teve interesse no curso, uma pergunta que a gente coloca bem básica. E a questão C, que é para a reflexão dos senhores, que é, quais os riscos para alterar a mentalidade sobre contingências e provisões. Então, nas aulas, às vezes a gente fica com essa questão, puxa, mas como assim, quais os riscos? Não tem risco nenhum de fazer uma aula. Aí que você se engana, meu caro. Às vezes você fica tão empolgado com o curso de contingências e provisões, essa é uma verdade que a gente tem visto aqui nos alunos, e que você tenta fazer essa aplicação lá no seu departamento jurídico, no seu escritório, você comenta com os seus amigos, mas muitas vezes a pessoa não fez o curso, não sabe do que está falando, e aí você corre o risco, que é justamente de tentar aplicar uma metodologia, que é essa que a gente passa para os senhores, e ela não ser bem aceita. Não ser bem aceita por falta de conhecimento do outro. Porque você está aprendendo com base clássica, que nós vamos mostrar aqui para os senhores, e além das bases, você está aprendendo com a própria criação da metodologia das provisões, que foi a gente que inventou. Então, dentro dessa circunstância, muitas vezes pode parecer difícil para você ter de aplicar esses novos conceitos, e aí você terá de correr um risco. Então note que a questão do risco e do planejamento estão ligadas diretamente ao próprio sujeito que está desenvolvendo aquela técnica. Não é uma coisa assim tão distante, pessoal. Você desenvolve uma técnica como advogado para que você ganhe mais campo do que o seu advogado adversário, do que o seu advogado concorrente da banca de advogados. Você busca conhecimento não somente pelo prazer acadêmico, mas também pelo prazer de conseguir ter mais clientes, mais benefícios, um resultado econômico mais viável para a sua banca, uma promoção de emprego, uma série de coisas estão relacionadas ao fato de você ter conhecimento. E planejar isso nada mais é do que uma tarefa cotidiana, e que muitas vezes quando a gente tenta colocar essa tarefa dentro da caixa da profissão, fica muito difícil você conseguir desenvolver isso. Aí quando você não desenvolve, você se preocupa, porque a ideia do planejamento do risco está ligada diretamente. Ora, se você não consegue fazer um bom planejamento, provavelmente terá mais risco do que bem planejado. Essa é a realidade que tem. Então, grave essa informação. Toda vez que você não conseguir aderir a um bom planejamento, naturalmente o seu risco será afetado. Para pior. Agora, se você consegue fazer um planejamento mais adequado, provavelmente você terá um risco menor, porque você estudou a situação. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o que é este planejamento. Eu quero passar esse vídeo para vocês, que ele fica muito claro. A importância de como planejar é fundamental para que você consiga alcançar os objetivos e aí mitigar o risco. Eu vou reproduzir aqui o vídeo e aí tenho certeza que deve correr bem o áudio e o som para vocês. Vamos lá. O que é isso? 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 Então, pessoal, vocês notam aí como que essa história fica lúdica com esse palmeirense e tentando buscar esse biscoito e ele acaba nunca conseguindo isso por conta de que, embora se planeje, muitas vezes o planejamento não sai da melhor maneira e aí ele corre demais, então é só um vídeo lúdico para mostrar como planejamento é necessário para as questões que nós desenvolvemos no direito. Até porque noções de planejamento, noções de planejamento não envolvem somente questões relacionadas à própria pessoa, a questão profissional, a questão profissional, riscos pessoais e profissionais que estão ligados diretamente à própria natureza do direito, que é submergir a uma ideia de sociedade. Quando nós falamos a respeito de risco, aí nós já entramos numa batalha, muitas vezes que se torna defasada para o advogado, uma vez que nós não temos muitas vezes esse tipo de lição na faculdade e aí vamos aprender depois de formados isso. Raros são, hoje em dia, os estagiários que acabam procurando esse tipo de conhecimento. Como que um estagiário ou um advogado recém-formado chega ao conhecimento do risco? Muitas vezes ele chega no conhecimento do risco de ouvir dizer, e não de ter tido um curso, né, aonde deu para ele uma noção metodológica do que é o risco. E fato é que no final do mês, ele é cobrado a fornecer uma planilha, dar um relatório, né, você é advogado, e muitas vezes esse serviço infelizmente é repassado para os estagiários que chegam, né, que a gente brinca, chegam assim de sopetão para tentar resolver o problema de simplesmente preencher uma planilha. Quando, na verdade, essa planilha está mostrando para um departamento jurídico, ou melhor dizendo, está mostrando para o seu cliente o quanto de dinheiro ele tem que guardar, ou o quanto de dinheiro ele terá de reservar na sua provisão. É muito sério isso quando nós colocamos dessa forma, porque para de se tornar uma planilha de meros números, para se tornar algo de grande responsabilidade, uma vez que essa terceirização muitas vezes é dedicada ou colocada para os escritórios. Bom, dentro dessa pirâmide que a gente fez aqui, a gestão de riscos, na minha avaliação como advogado e como professor de metodologia de riscos e provisões, ela está classificada desta forma aqui. Então, para você atingir a questão da decisão, que é esse ponto vermelho aí, que é o ápice do problema, você precisa passar pela ideia do risco, que está em amarelo aí na tela, entender também como funciona a questão da obrigação do ponto de vista da contabilidade e do direito. Então, não adianta só o contexto da obrigação jurídica que a gente aprende, mas é necessário compreender que essa obrigação, ela harmoniza com critérios de natureza contábil. E, antes de tudo, entender como funciona o planejamento. Professor, você pode perguntar assim para mim, a questão do planejamento quer dizer o que eu planejo para o departamento, ou o que eu planejo como advogado daquele cliente, em absoluto. Aqui, nesse cenário que nós estamos colocando, o planejamento está ligado diretamente ao que a sua empresa, ou o cliente que você defende, está planejando como negócio. Vamos aqui na lousa para nós entendermos essa questão da pirâmide. Imagine, senhores, o seguinte, quero desenvolver uma nova atividade no Brasil. Para desenvolver essa nova atividade no Brasil, eu faço um planejamento, porque todo empresário que se preza planeja, ou deveria. Dentro desse planejamento, você vai analisar o contexto da obrigação, ou seja, o que eu tenho que pagar, como que eu tenho que pagar, quais são as obrigações legais, quais são as obrigações contratuais, quais são as obrigações formais, aquelas informais, ou seja, um conjunto de regras, que vai obrigar a sua empresa para que você consiga, então, fazer o uso da sua atividade. Pois bem, depois da ideia da obrigação, vem a ideia do risco, que é basicamente compreender de toda essa atividade que você está fazendo, qual será o risco envolvido. Como assim o risco? Você pode pensar no risco do consumidor, você pode pensar no risco de obrigações legais não contraídas, você pode pensar no risco econômico daquela atividade, você pode pensar no risco do marketing que você vai ter que ter para conseguir vendas. Notem que o risco não está só relacionado a atividades puramente jurídicas, mas está relacionado com todo o coração do negócio da empresa. E uma vez que está relacionado com o coração do negócio da empresa, aonde entram os advogados? Eles entram justamente para auxiliar a determinar a capacidade de risco que você vai ter frente à questão do dinheiro, frente à questão do consumidor, frente à questão do marketing, frente à questão do departamento comercial, frente à questão dos riscos relacionados ao departamento de compras daquela empresa, e assim sucessivamente. Então, embora as empresas tenham gerentes responsáveis por cada área, fato é que o Brasil, por ser um país extremamente regulado, necessita de apoio jurídico toda vez que vai precisar se comunicar com o ambiente externo, ou seja, se comunicar com uma relação entre fornecedores e parceiros, prestadores de serviço, funcionários, clientes. Então, tudo isso passa pela ideia de você compreender o que é risco e como esse risco é importante para o advogado conhecer. Então, recapitulando, um advogado precisa compreender o planejamento de negócios daquela empresa, ou como gostam aí os que misturam língua inglesa com língua portuguesa, o business plan da empresa, que nada mais é do que o planejamento de negócios, entender essa obrigação, ou seja, até que ponto é essa obrigação e o que é a obrigação para essa empresa, compreender o risco, o quanto de risco, existe um jargão aí que se fala qual é o apetite de risco daquela empresa, para depois você passar a tomar o grande finale aqui, que é a decisão. Ou seja, o que nós estamos falando aqui para os senhores é que para toda decisão que for tomada num contexto empresarial, é fundamental para que isso seja bem feito, com que você entenda o que se planeja, quais são as obrigações, quais são os riscos para estimular o tomador de decisão a uma tomada de decisão mais consciente, uma tomada de decisão que nós falamos de uma tomada de decisão driving by data, que quer dizer o seguinte, tomada de decisão através do uso assertivo de dados, porque de nada adianta você tomar decisões com base no seu sentimento, ou como dizem os outros aí, o feeling, uma ah, eu sinto, eu acho, eu penso, isso é uma decisão que é não empresarial, não organizada. Por quê? Porque atividade empresarial, quando a gente pensa em conceito de empresa, eu digo os melhores livros de direito comercial, direito empresarial, que é empresa é toda atividade organizada cujo principal objetivo é oferir lucro. Então, se empresa é uma atividade organizada cujo principal objetivo é oferir lucro, estamos falando de que a organização empresarial precisa também passar a tomar decisões de natureza racional e não através de decisões por tomadas de sentimento, por decisões de achismos, por decisões de ah, o fulano me disse que é bom. É isso que vocês precisam compreender nessa tomada de decisão, que o advogado dentro de um departamento jurídico ou um advogado que será um advogado empresarial que quer trabalhar com empresa, precisa, em primeiro lugar, entender que aquela planilha não é só uma planilha de meros números, segundo, que aquela planilha precisa ser vista com bastante cuidado e cautela porque ela refletirá o que o seu escritório ou o que você como advogado entende que aquela empresa vai ou não perder de ação, vai perder no processo judicial. Quando nós não falamos de processo, a opinião jurídica que você está dando para aquele departamento jurídico, muitas vezes é basicamente um ensino de doutrina e de lei, quando na verdade ele está buscando com que seja sim um ensino de doutrina e de lei, mas que também tenham tomadas de decisões, estímulos, né, perdão, estímulos a tomadas de decisão que seja mais colocado através dos dados. Então você vai fazer uma reunião, um compêndio de informações para que você consiga emitir essa ideia. Tá claro, pessoal? Se tiverem dúvidas, por favor, lembrem-se que vocês podem fazer as perguntas, né, através aí do site da AESA, nos canais de comunicação aí. Depois eu vou me relembrar, eu vou relembrar aqui quais são. Bom, seguindo adiante, falamos um pouquinho a respeito do que é planejamento, certo? Falaremos um pouquinho agora a respeito do conceito de obrigação. Vamos lá. Nós estamos acostumados a entender que obrigação nada mais é do que um vínculo jurídico, né, em virtude do qual uma pessoa fica adstrita a satisfazer uma prestação em proveito da outra. Nossa, professor, fica muito complexo isso. Eu lembro que eu estudei isso lá no segundo ano da faculdade, mas eu não gostava muito de direito civil. E agora eu fico preocupado porque o senhor vai começar a falar, falar, falar a respeito de obrigação até cansar a gente. Prometo que não nos cansarem. Vamos tentar fazer uma coisa bem simples aqui, como é a prática das nossas aulas. Imaginem os senhores o seguinte, que obrigação no conceito e no contexto jurídico é isso, ó. A se obriga com B a uma determinada coisa. Então vamos chamar aqui essa bola de coisa. Ou seja, o sujeito que nós chamamos aqui de A se obrigou com B a uma prestação. Da mesma forma, B se comprometeu com A a uma prestação, que no nosso exemplo aqui, nós chamamos de contraprestação. Porque A está dando essa bola aqui que a gente chama de coisa e B está contraprestando o valor da bola que foi fixado em 100. Bem, basicamente, quando nós falamos em obrigação, obviamente nós não entraremos nos detalhes aqui, que são inúmeros. Nós poderíamos citar vários doutrinadores a respeito e suas posições jurídicas e todos os seus acessórios com relação ao direito das obrigações. Mas é só para ficar claro para os senhores que obrigação do ponto de vista do direito é A dar alguma coisa para B, faz alguma coisa para B ou não faz alguma coisa para B, que são as obrigações de dar, fazer e não fazer. E B contrapresta uma determinada obrigação. Então, quando nós falamos a respeito de obrigações bilaterais, sinalagmáticas, em que ambos prestam obrigações, basicamente este é o principal cenário que temos. De outro lado, pessoal, quando nós falamos a respeito de obrigação sobre o ponto de vista do direito, mas do ponto de vista da economia e do ponto de vista empresarial, ou do ponto de vista do negócio, nós também precisamos encaixar alguns conceitos e alguns contextos. O primeiro que eu quero encaixar aqui para vocês é que nós, advogados que militam nessa questão mais empresarial, advogando para empresas, ou trabalham em departamentos jurídicos, nós calculamos, ou melhor, mensuramos o risco pela extensão da obrigação firmada. O que eu quero dizer com isso? Que não há risco, não há possibilidade de risco além da obrigação que foi firmada. Então, no nosso exemplo aqui da lousa, vamos pensar que A deu a bola que eu chamei de coisa para B. Esperando receber de B, o 100 em dinheiro, não vou falar reais, o 100 em dinheiro aqui que a gente tinha, para A. No entanto, no decorrer do momento da obrigação, B não transferiu o 100 em dinheiro para A. Qual é o risco de B? É a pergunta que nós fazemos. De outro lado, qual é o risco de A? Vamos tentar pensar qual que é esse risco? Vamos lá. Vamos travar aqui uma linha que divide os riscos. Então, vou chamar aqui de risco e vou tentar entender o risco de A e o risco de B. Bom, o risco de A é que ele não vai receber o dinheiro de imediato. E o risco de B é que ele será cobrado. Para simplificar, tá pessoal? Porque nós não temos muito tempo. Bom, aqui nós já mapeamos o risco tanto de um quanto de outro. Ora, se de um lado, quando um sujeito não paga, o outro tem de cobrar, do outro lado, aquele também que esperava receber o pagamento, precisa cobrar para receber. Então, vocês concordam, notem, por gentileza, que o risco está relacionado a uma ideia do A que não vai receber, mas também está relacionado ao risco do B que será cobrado. Então, de ambos os lados, a depender de aonde você está advogando, se você está advogando para A ou se você está advogando para B, é necessário com que você pondere qual é o risco da obrigação. E aí você fala, mas tá, e qual é o risco da obrigação ao final? Vamos passar um traço aqui. Ué, a obrigação não foi firmada por 100? Qual é o risco que nós temos aqui? O máximo 100 e o máximo 100. Então, não adianta nada A, por exemplo, ajuizar uma ação, seja ela de cobrança, seja ela monitória, seja ela de execução, a depender do instrumento que foi feito, para cobrar, por exemplo, mil. Porque a obrigação foi firmada em 100. Espero que esteja claro para os senhores. Se tiverem dúvida, mandem as perguntas. De outro lado, B não pode dizer para os seus proprietários, vamos pensar que B é uma empresa, o advogado de B não vai poder dizer o seguinte, olha, acho melhor você guardar mil, porque a obrigação, embora ela seja 100, vai virar mil. Ele jamais pode fazer isso, porque nós mensuramos risco pela extensão da obrigação firmada. Está claro? Então, se você tem uma obrigação de 100, o máximo de risco, ou seja, o que a gente chama de a exposição máxima de risco, será 100. Então, o risco está diretamente relacionado à extensão da obrigação que foi firmada. Aqui, no nosso caso, é uma obrigação de natureza contratual, mas poderia ser uma obrigação de natureza legal, poderia ser uma obrigação de natureza não formalizada, que nós falaremos na quinta aula. Poderia ser uma obrigação, por exemplo, relacionada a um recall. Uma determinada peça do carro não funciona e você faz um chamado ao público para que aquela peça seja substituída na concessionária. Então, a exposição do risco é a peça. Se a peça for quantificada em valor, ela vai ter lá o seu preço. Então, não entendam que o risco é ilimitado, porque ele não é. Nessa questão relacionada a provisões e contingências, o risco está sempre relacionado à obrigação. E não se fala em qualquer outro tipo de aumento de risco, exposição de risco, que seja maior do que obrigação. E a dúvida que sempre me fazem é Ah, mas professor, e os juros, e as correções, e os honorários. Essas são questões relacionadas que são acessórias à obrigação. São decorrentes da mora, são decorrentes da falta de pagamento pontual, da falta do adimplemento pontual que deveria haver e não houve. Então, nós entendemos que são obrigações acessórias que só existem porque elas são decorrentes da situação da primeira obrigação que não foi cumprida. Então, são eventos acessórios, complementares. Ah, mas isso pode acontecer, por exemplo, na reclamação trabalhista, onde tem juros de 1% ao mês, e as correções e fica muito mais caro. Ainda assim, mesmo que dobre o valor ao final da condenação, ou quando você, de fato, vai ter que desembolsar o dinheiro para cumprir a obrigação, mesmo que esse valor seja dobrado, triplicado, não importa a cifra, a quantidade de valor. O que você precisa guardar em mente é que a obrigação, que é o que nós chamamos de principal, o risco dela sempre estará relacionado àquela obrigação que foi principal, formando o encaixe perfeito. Está ok? Então, a gestão de risco, ela leva em conta as obrigações da companhia. Essas obrigações precisam ser quantificadas com a adoção de premissas coerentes. E aqui a gente vai dar um spoiler, né, a respeito do que são premissas coerentes. Imagine os senhores e as senhoras que me assistem, o quão frágil é um cliente seu que te procurou na confiança para você defender ele de uma ação que ele recebeu, de uma reclamação trabalhista que ele recebeu, e que no começo da ação você disse assim, olha, a senhora fique tranquila, ou o senhor fique tranquilo, que vai dar tudo certo. Porque eu tenho uma boa tese, eu estudei numa boa faculdade, eu estou sempre me atualizando lá na UAB, na ESA, eu tenho experiência no assunto também, tenho já alguns anos de formação, a senhora fique tranquila, o senhor fique tranquilo, que nós daremos jeito. Bom, você faz de fato uma boa tese, você vai na audiência, você decide não fazer um acordo, embora o juiz trabalhista insista muito, fala, não, excelência, eu confio na minha tese, eu tenho certeza aqui da minha prova, chama a testemunha, instrui com boas provas, e chega no final da sentença, você ganha. Você olha para o seu cliente e fala assim, olha, nós ganhamos a ação, estouram o champanhe, ficam felizes, ela te paga lá a segunda parcela dos honorários, só que, alguns dias depois, você descobre que houve recurso, ordinário lá do reclamante, e você fala, olha, seu cliente, senhora cliente, precisamos apresentar aí as contra-razões do recurso ordinário, porque o reclamante não se conformou, e então está pedindo ajuda agora para o tribunal de segunda instância, o tribunal regional do trabalho. E aí ela vai te fazer aquela pergunta, puxa, mas a gente até comemorou, não tinha ciência disso, bom, ok, vou pagar, vamos aí, vou te pagar então os honorários aí dessa parte, mas, me diga o seguinte, qual é o risco? Qual é a chance de eu ganhar, ou qual é a chance de eu perder? Ou melhor dizendo, o senhor vai ter condição de garantir para mim que na segunda instância eu não vou perder? Aí você vai responder, olha, veja bem, começa assim, veja bem, eu não posso dizer para a senhora, para o senhor, o quanto que a gente vai, se a gente vai ganhar, se a gente vai perder, porque advogado é uma profissão de e-mail, não é uma profissão de resultado e tal, e aí você nota na expressão facial do cliente, que ele fica já meio desconfortável, assim, dizendo, olha, parece que esse advogado está em cima do muro, não quer se comprometer, poxa vida, e tal, até que chega uma hora que ele te aperta e fala, olha, talvez a gente ganhe, eu chuto aí uns 50%, vamos pensar aí que o tribunal está dando 60%, ou quando você é mais cauteloso, você fala assim, olha, a jurisprudência tem dito assim, que não reforma a decisão, então a gente vai continuar aqui, eu chuto aqui para você um 80%, vocês concordam comigo, que esse tipo de análise, ela é horrorosa, para não falar outra coisa, porque, da onde surgiu essa análise, ela surge basicamente de uma conversa, que está tendo entre cliente e advogado, e que o cliente preocupadíssimo, porque no final do dia, ele quem vai pagar essa conta, começa a pressionar o advogado, dizendo, mas e aí, como é que vai, vai reverter, não vai, vai acontecer, o que vai acontecer, e fica naquela paura, e o desespero toma conta daquela relação, e o advogado às vezes não sabe, como responder de uma maneira mais racional, e ele, com base em algum conhecimento empírico, que ele tem da situação, vai lá e chuta, chuta um determinado percentual, chuta um determinado número, ou muitas vezes, não diz nada, e o cliente fica extremamente desconfortável, com a situação. Então, quando nós falamos em gestão de risco, com a adoção de premissas coerentes, significa você pegar um determinado pedido que foi feito, exemplo, quero saber o quanto, que eu posso estimar um dano material, ou melhor dizendo, quero saber quanto que eu vou estimar, as horas extras, de um sujeito que trabalhou de 2017, a 2019, com uma série de outras questões aqui. O que hoje nós temos ensinado para os advogados, é que existe um critério, chamado de critério de premissas, e esta é a nossa metodologia desenvolvida, que através dessas premissas, e através de um gabarito de risco, você conseguirá ser mais assertivo, ou seja, você conseguirá melhor estimar a sua relação, que o teu cliente está cobrando, com relação aos pedidos que você pode ter perdido, ou ter ganhado, ou precisa antever o que vai acontecer. É bem verdade, já diz o ditado, que a gente não sabe o que pode esperar da cabeça, muitas vezes, do magistrado. Afinal de contas, quem tem o poder de decisão é ele. Mas, numa perspectiva razoável, o fato é que nós já apuramos, por tantas coisas que nós já vivenciamos, que essa assertividade, chegando a próximos 85%, ela é bastante confortável, porque você já consegue visualizar o que precisará guardar de dinheiro para que seja feito o pagamento de uma possível condenação. E as premissas, elas servem para isso. Elas servem para mostrar por que que as horas extras vão custar, lá no julgamento da segunda instância, 10 mil, por exemplo. E é com base em premissas, e que é o que a gente chama de premissas coerentes, é que é possível o advogado, então, melhor estimar os pedidos daquela ação. Vamos sair um pouquinho da ideia dos pedidos da ação? É a maneira como o advogado vai conseguir estimar se aquela empresa que está trazendo capital para o Brasil vai ter mais exposição de risco por um tempo, ou menos exposição de risco. E dessa forma, você vai conseguir mostrar para aquele empresário que, às vezes, com alguns toques ou com algumas situações de pequenos ajustes que serão feitos no organismo empresarial, ele terá uma exposição menor de risco. Para a gente fechar essa primeira parte da aula, eu quero que vocês gravem uma siglazinha inventada por nós também, criada lá pela Enlighten, que é a consultoria que nós temos, que é a seguinte, que se chama EMR. Capturem aqui na lousa. EMR, pessoal, gravem essa sigla que ela vai ser muito importante no decorrer do curso. Ela significa a exposição máxima de resultado para casos de polo ativo, onde você precisa estimar o quanto você vai trazer de resultado. Mas EMR também pode se dizer como a exposição máxima do risco. Ou seja, você, após analisado um conjunto de premissas, após analisado uma série de fatores de planejamento, após analisado uma série de questões que são, vamos dizer, ferramentas que você pode utilizar para compor a sua ideia de premissas, dará a um determinado risco. o máximo que pode acontecer. Lembrando o seguinte, que o risco está ligado diretamente à obrigação. Nunca haverá um risco maior que a obrigação, porque risco está ligado diretamente à obrigação que foi firmada. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e voltamos para a segunda parte onde falaremos a respeito de quais são os principais pontos de um plano de gestão de riscos para que você comece a se antenar nessa questão das contingências e das provisões. Até lá. Tchau. 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 Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a Ebrad. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto foi levado a ter um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta de área da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria em definitivo nós conseguiremos transformar o país pela advocacia. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados independentemente da área que eles escolham. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel de direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior de Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem à advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria ela vem por o ar no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar que é o conhecimento. Nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí você pode dizer Legenda por Sônia Ruberti 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 Qual é o contexto interno Legenda por Sônia Ruberti 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 é semelhante, pessoal, a incidentes que podem acontecer com uma determinada máquina. Se a máquina de xerox não funcionar, o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto, você vai imprimir em PDF, você vai mandar por e-mail, tem que ter um plano, um plano B, um plano de redundância, como que você vai tratar esse risco. Em quinto lugar, vem também o proprietário do risco, porque afinal de contas, quando nós falamos de risco, nós estamos ligados diretamente à pessoa ou departamento que tem a responsabilidade e autoridade para gerenciar o risco. Pode ser um chefe, pode ser um advogado responsável, pode ser o departamento jurídico inteiro que vai gerenciar processos de contencioso, é preciso definir quem é o dono. É isso que a gente quer dizer com o proprietário do risco. Em sexto lugar, é estabelecer o contexto. E aqui, muito importante, porque nós temos um contexto interno e um contexto externo da situação envolvendo o risco. Então, no contexto, basicamente, é definir o parâmetro da gestão de risco avaliando a parte interna e a parte externa dos objetivos da organização. Então, de nada adianta você criar um risco como advogado. Muitas vezes, como advogados, nós temos a tendência da gente não gostar de correr risco. Somos extremamente conservadores. Só que do lado do empresário ou do lado do cliente, ele decidiu correr o risco. Então, se ele decide correr o risco do negócio, não é você, como advogado, que vai dizer para ele que ele não deve correr. Porque, muitas vezes, o risco está relacionado direta e exclusivamente a ele a oferir lucro. Temos N exemplos que nós podemos citar. Um exemplo que me vem à mente agora é o exemplo daquela empresa de mão de obra terceirizada que, muitas vezes, ela, para fechar a conta e conseguir a prestação de serviço numa outra empresa, ela vê que se ela pagar todas as verbas trabalhistas mês a mês para o funcionário, ela não vai ter lucro. Então, o que ela faz? Ela assume o risco de não pagar os impostos de uma maneira adequada. Ela assume o risco de não depositar a FGTS mensalmente para que ela consiga trabalhar com essa pouca economia que ela fará durante os meses. E, assim, quando ela demitir ou quando o funcionário pedir demissão, ela faça os acertos, ainda que com multa e com juros. Porque ela precisa de fôlego de caixa. Ela precisa de um fluxo de caixa naquele mês. Ou seja, você, como advogado, pode falar assim Poxa, pague os seus impostos em dia, recolha o FGTS do trabalhador, faça dessa maneira correta. E ela pode dizer para você, não vou fazer porque se eu não tiver isso, eu não tenho como manter a empresa. Se ela fez o contrato errado, se ela não calculou, ou se ela, para vencer a concorrência, fez essa loucura, não é você, como advogado, que vai dizer, desfaça o negócio. Às vezes, funciona para ela. Agora, se funciona para ela, você tem que entender o contexto. É isso que eu estou querendo dizer. Então, contexto interno. É o alinhamento com a cultura, com os processos, com a estrutura e com a estratégia do negócio. Busca o objetivo da companhia, frente às suas políticas internas, recursos e conhecimento. Ou seja, pessoal, senhores advogados e advogadas. De nada adianta você querer apresentar um risco, se a própria empresa decidiu correr um risco maior. É o caso do exemplo que eu citei para vocês. A empresa terceirizada de mão de obra decidiu assumir o risco de não pagar FGTS mensal, porque ela precisa de fluxo de caixa para pagar aluguel, por exemplo. Porque ela acredita que no próximo contrato, ela consiga absorver aquele lucro que ela não teve desse primeiro. E aí, consiga fazer com que o dinheiro circule. É isso que eu estou dizendo para vocês. De nada adianta, como advogado, você saber o que é a lei, você orientar o cliente e o cliente vai te dizer não, por essa circunstância. Ou seja, ele tem um contexto interno que o força, muitas vezes, a tomar umas atitudes que são contra a legem, que são contra o seu conselho. E aí, ainda que sejam contra o seu conselho, o que você, como advogado, vai ter que fazer? Gerenciar o risco. Entender o contexto interno. É admitir a ideia de que aquela empresa ou aquele cliente não fará do jeito que a lei manda. Se não fará do jeito que a lei manda, você, como advogado, ainda está trabalhando para ele, você precisa entender qual é esse contexto. Da mesma forma, de nada adianta só entender o contexto interno e não entender o contexto externo. O que é um contexto externo? É quando o advogado olha a sociedade no qual a companhia pretende atingir os seus objetivos. Então, é quando o advogado busca detalhes legais, regulatórios, percepções de interessados para definir o risco daquela circunstância. Ou seja, olhou para dentro de casa, ok, consigo gerenciar o risco. Mas também é importante, igualmente importante, você olhar o resultado fora de casa. Como as outras empresas estão fazendo? Há algum problema regulatório que eu preciso solucionar? Há alguma percepção externa de alguma lei que está prestes a ser aprovada e poderá melar o negócio? Isso é olhar o risco num contexto externo. Veja que não tem nada de contencioso aqui. Nós estamos falando de gestão de risco para advogados que trabalham em consultivo, em contencioso, em contratos, onde você vai precisar analisar um cenário macroeconômico, um cenário social, um cenário corporativo do seu cliente e sob a perspectiva do seu cliente e não a perspectiva pura e exclusiva do advogado. Senão você vai cair, infelizmente, no problema que nós estamos tentando resolver através desse curso de metodologia das provisões. Então, a gestão jurídica razoável, ela aglutina contextos representados acima, o interno e o externo, para proporcionar ao tomador de decisão uma análise holística, uma análise integrativa, uma análise geral, global. O gestor jurídico moderno toma essa cautela. Estabelecer o contexto é imprescindível porque a gente captura os objetivos da organização, do departamento, o ambiente, as partes interessadas e a diversidade de critérios para a construção do risco. Seguindo adiante, o sétimo ponto é a comunicação e consulta ao risco. Então, como você comunica? Você vai comunicar através de vídeos? Você vai comunicar através de mapas? Você vai comunicar através de publicações na intranet da empresa? Através de e-mail? Não interessa, sinal de fumaça. Comunicação significa no grande documento, que é o documento de gestão de risco, dizer como você vai comunicar para o tomador de decisão, quais são os fundamentos da sua gestão de risco, do seu plano de gestão de risco. Então, a gente diz que convém que a comunicação seja exata, compreensível, levando em consideração a confidencialidade e a integridade das pessoas envolvidas. Então, sem juridiquês, por favor. Então, vamos aqui na tela, aqui na alosa, para mostrar para vocês uma coisa tangibilizada. Imagina que isso aqui é uma folha de papel e que aqui você vai fazer o título, gestão de risco. É a capa do seu trabalho. Gestão de risco. Aí você vai dizer assim, para contencioso, por exemplo. Vamos supor que você quer fazer só de contencioso. Ok? Aí, na segunda página, você vai colocar um sumário. O que tem que conter no sumário? No sumário, você precisa conter aqueles 11 elementos. 1, 2, 3, 4. Ah, mas eu não tenho 11. Então tá, que seja 5 elementos. E aí, você vai abrir esse sumário nos seus capítulos. Capítulo 1, política. Capítulo 2, contexto interno. Capítulo 3, externo. Capítulo 4, como eu me comunico. Isso é o que eu pretendo que os senhores aprendam a fazer para definir uma gestão de risco. E pode ser por um único processo, pode ser pela sua carteira de processos, pode ser por um único contrato visando um objetivo, pode ser por vários contratos onde você queira padronizá-los. Não importa, não importa. Gestão de risco, pessoal, não está relacionada a processo, está relacionada a forma como você mostra para aquele que vai tomar a decisão que você estudou o tema. Oitavo, partes interessadas no risco. É um ponto onde você precisa dizer. Ou seja, é uma pessoa, organização ou departamento que será diretamente afetado ou que afetará por uma decisão ou atividade de gestão de risco. Ou seja, o tomador de decisão, ele pode ser uma parte interessada. Parte interessada é quem se interessa pelo risco. É o departamento financeiro? É o departamento de marketing? É o departamento jurídico? É todo mundo? Se é todo mundo, qual é a parte que lhe cabe em cada uma dessas informações? Isso é o que os senhores precisam pensar. Seguindo adiante, identificação do risco. É o processo de busca, de reconhecimento e descrição de riscos. Então, nesse capítulo, o que você precisa colocar? Primeiro, fonte dos riscos. O que quer dizer? A fonte do risco é o elemento que individualmente ou combinado tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco. São as áreas de impacto, causas e consequências potenciais. Você tem que considerar o que pode acontecer, quais são as relações de cadeia, o mais abrangente possível. Professor, não entendo. O que é fonte de riscos? Imagine você, que você pretende transferir a fábrica de automóveis que você tem aqui em São Bernardo do Campo para a Bahia. Quando você olha isso, do ponto de vista legal, nós estamos falando para advogados, do ponto de vista legal, quais são os riscos? Quais são as fontes desse risco? Na tela lá para vocês. Elemento que individualmente ou combinado tem um potencial intrínseco para dar origem ao risco. Vamos pensar uma transferência de funcionários, um risco só. Transferência de funcionários de São Paulo para a Bahia. Temos risco. Riscos trabalhistas. Quais são esses riscos? Isso que a gente está dizendo que é a fonte. Quais são os problemas? Ah, tem o risco de impostos. A carga tributária da Bahia é diferente da carga tributária de São Paulo. Esmiuçar as fontes dos riscos é importante para que você tenha um estudo completo. Um estudo jurídico completo a respeito da situação. Evento, pessoal, é a ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias, como nós já falamos. E, consequência, é o resultado de uma ocorrência ou mudança que afeta o objetivo da organização. Então, o nosso exemplo aqui que nós citamos, uma transferência de uma montadora de São Paulo para a Bahia, naturalmente, você deve conhecer quais são as fontes desses riscos, entender qual é o conjunto específico de circunstâncias e também quais são as consequências de você fazer essas alterações e escrever isso no tópico 9. Estou identificando o risco. A coisa vai rodar de que forma? É assim que a gente precisa pensar nesse item. Seguindo adiante, o décimo é a análise do risco. Então, no nono, nós falamos sobre identificar. E aqui nós analisaremos. Tudo bem. Passado um tempo, você criou aquele objetivo bonito e aí chegou a hora de você agir. Risco virou realidade. Você tinha um risco e agora ele se transformou numa realidade. Você vai analisar. Como você analisa? Você vai desenvolver a compreensão do risco. Então, você tem que colocar umas entradas para tomada de decisões. Na tela, então, o que são entradas para tomadas de decisões? Isso quer dizer um elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco. Áreas de impacto, causas e consequências potenciais. Considerar o que pode acontecer. Reações em cadeia e o mais abrangente possível. Quer dizer o seguinte, que na entrada para tomada de decisão, você que lá avaliou o risco, agora vai dizer, tá, se o risco virar realidade, virar uma certeza, como que você vai tomar a decisão? Tem que estar escrito lá como você deve tomar essa decisão e você faz isso através do item 10. A metodologia, que é uma consequência e probabilidades expressas para determinar o nível de risco conforme a informação disponível ao gestor. Ou seja, qual será a metodologia adotada para que o tomador de decisão não saia tomando decisões da sua cabeça, mas ele tenha um método. Essa metodologia tem de funcionar. E a criticidade? Você tem que determinar a análise do risco. Ela deve ser analisada em graus distintos de detalhes. Então ela pode ser qualitativa, quando você vê uma qualidade específica sobre um determinado risco, ou quantitativa ou ambas. Às vezes você tem uma determinada fonte de risco que ela é qualitativa. E você tem uma fonte de risco, às vezes, que é quantitativa. Então é importante que na análise do risco você define, olha, a criticidade aqui é alta. Então é alta e por conta da qualidade eu tenho que desenvolver esta metodologia. De outro lado, esta daqui é um monte de caso massificado, então é quantitativa. A criticidade é alta também, mas eu preciso definir de uma outra forma. Então a análise do risco passa por um ponto metodológico. Você tem que analisar com metodologia o que você está querendo analisar daquele risco que você pegou na mão, que você precisa tomar uma decisão. E para fechar, pessoal, temos o que é a avaliação do risco. Passamos, então, a avaliação. O que é a avaliação? É um processo auxiliar da tomada de decisão. A tomada de decisão pode pegar todos esses itens e pode falar, puxa, esse estudo está bem completo, então tomarei a decisão de acordo com a metodologia que está empregada lá no meu plano de gestão de risco. No entanto, o gestor ou tomador de decisão, ele pode não tomar decisão com base em nada disso e seguir da cabeça dele. O fato é que depois ele vai ter que responder. De um lado, ele tem uma análise feita lá atrás e de outro, ele tem a cabeça dele. Então, pessoal, o que a gente nota é que a avaliação do risco, a fonte é a própria análise do risco, ou seja, é o próprio documento que você fez. Então, na análise do risco, identificará se o risco necessita de tratamento e a prioridade desse. Será que precisa tratar? Se trata, trata como? Qual é a prioridade? Às vezes você tem vários riscos que estão sendo desenvolvidos na mesma hora que você precisa dizer qual é o protocolo. Quer um exemplo? Quando você chega no hospital, no pronto-socorro, você já não percebeu que você tem aquela pulseirinha lá, pulseirinha verde, pulseirinha branca, pulseirinha amarela, e que cada uma tem uma gradação de risco? Porque o hospital fez uma análise, deve ter feito um estudo lá do pronto-socorro, e que mostra que a pessoa, quando está com dor no peito, quando a pessoa está com algum problema mais grave, pulseirinha vermelha. Quando ela está resfriada, quebrou o braço, pulseirinha amarela. E quando ela simplesmente passou no pronto-socorro porque ela teve algum desconforto mínimo, pulseirinha branca. Isso serve para o quê? É um protocolo médico para tratar a prioridade. Da mesma forma, o advogado, o gestor do departamento jurídico, o dono do escritório, tem que identificar quais são as prioridades. Ou vocês não têm esse problema que eu tenho, que é aquele problema de definir qual é a prioridade, responde o e-mail do fulano ou do ciclano. Ou quando você tem uma equipe, a equipe está dando mais ênfase em uma determinada tarefa que eu já pedi um milhão de vezes para fazer de outra forma. São prioridades. E essas prioridades você define através de uma cartilha de gestão de risco. Comparativo. Busca harmonizar o risco encontrado na análise com o risco estabelecido quando o contexto foi considerado. Ou seja, para você tomar a decisão, você olha lá como você construiu o risco. E aí quando acontece o problema mesmo, você compara. Fala, puxa, aqui eu dizia que eu tinha que resolver dessa forma. Mas aquela forma pensada lá atrás, quando ainda era um risco, é diferente da realidade. Vamos tentar aproximar para ver se a gente consegue chegar a uma decisão. Então, é isso que um tomador de decisão deve pensar a respeito. Tolerância. Leve em consideração os riscos, sem observar que a tolerância pode ser assumida pela organização, já que o risco pode beneficiar o negócio. Lembra do exemplo que eu falei da empresa terceirizada de mão de obra específica, de atividades? A empresa pode tolerar o risco. E você como gestor, qual a sua função? Você como advogado é avisar, olha, está vendo lá no nosso plano de gestão de risco? Provavelmente você vai perder. E aí o dono da empresa, seu cliente, pode falar, é, mas eu vou assumir esse risco. Ou seja, o que a empresa está fazendo? Tolerando aquele risco. Então, embora você como advogado tenha extrema cautela, seja extremamente conservador para dizer que não deve correr o risco, o fato é que a empresa está tendo tolerância. E uma vez que ela tolera, você depois vai ter que administrar essa tolerância também. E para fechar, a decisão, que é o ponto focal aqui de todo risco. O que é a decisão pode aceitar a hipótese de análise mais profunda ou a de não tratar o risco de nenhuma forma. Ora, afinal de contas, a decisão não significa tomar uma atitude específica, positiva, com relação ao risco. Pode significar somente o fato de que não tomará decisão alguma. Pode prologar, dizer, olha, não me sinto confortável ainda com as informações. Será que dá para a gente levantar mais hipóteses? Será que nós conseguimos, de certa forma, trabalhar algo mais delicado, mais, com um pouco mais de ênfase, porque a gente ainda não tem segurança em todo esse estudo? Então, é isso que os senhores precisam pensar em avaliação de risco. Para a gente fechar a aula de hoje, pessoal, recapitulando. Todo o processo de metodologia de provisões e de contingências envolve entender o planejamento da empresa, compreender a ideia de obrigação, compreender toda essa tomada de risco para depois você tomar a decisão. Se os senhores tiverem dúvida com relação ao critério, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade pelos canais do WhatsApp da ESA ou pelo próprio chat online da escola. Nós estamos à disposição. Caso vocês queiram perguntar depois também, para mandar as perguntas e etc., vocês fiquem à vontade para procurar os canais, que a gente vai ter o maior prazer em responder a vocês. O pessoal da produção passa essas informações para a gente e a gente tenta responder ao vivo aqui para vocês. Eu agradeço imensamente a atenção dos senhores. Espero vocês todos na quarta, onde falaremos sobre aspectos de contabilidade para advogados, de novo, falando sobre especificamente a metodologia das provisões. Tenham todos uma boa noite e até quarta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho